Música Salve, salve torcedores alvinegros! Tiago Galhardo, meia-artilheiro do Ceará na Série A, acertou sua rescisão de contrato e está a caminho do Internacional. A diretoria alvinegra não mediu esforços para manter o jogador, até porque ele mesmo demonstrou interesse em sair, desde as primeiras conversas, inclusive não se representou em cap para a pré-temporada. E aí torcedor, será que o menino Tiago Galhardo vai fazer falta no elenco do Vozão, ou o Ceará consegue se virar sem ele? Deixem sua opinião aí nos comentários. Música Sabe de quem? Tiago, torcida do Ceará comemora! Torcida do Ceará comemora! Música Música